Na casa da dona Zilda não pode faltar nem carne nem frango na mesa. Ela também não dispensa um churrasquinho no fim de semana. Mas depois das notícias sobre a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, ela ficou desconfiada. Vamos com medo sim. Acho que não é só eu, não todos nós, né? E para tranquilizar as pessoas como a dona Zilda, a nossa equipe foi até um laboratório em Brasília que realiza testes em alimentos para tirar todas as dúvidas. No Brasil é permitido o uso de alguns aditivos que garantem uma conservação e durabilidade maiores para os alimentos. Mas se usados de maneira errada, podem causar danos à saúde. Nos limites estipulados pela legislação brasileira, no caso estipulado pela Anvisa, até aquelas concentrações permitidas, eles não causam efeito lesivo contra o organismo humano, desde que sejam usadas nessas concentrações. Essas duas bandejas de carne foram compradas no mesmo dia. Essa ficou sob refrigeração desde a hora que saiu do supermercado. Já essa outra ficou fora da geladeira por mais de 12 horas. Será que é possível para o consumidor saber se o produto está ou não estragado na prateleira? A gente pode perceber que existe uma alteração de cor bem clara entre os dois produtos. A gente percebe que já há uma formação de líquido no fundo do recipiente. A gente percebe que já há uma diferença na consistência da carne. O que a gente tem que levar em consideração quando for fazer a compra no supermercado é fazer a compra de produtos certificados, que são produtos que possuem o CIF, e fazer a compra em locais idôneos, onde a gente de alguma forma pode ter a ideia da procedência dessa carne.